E aí, o Cristian falou que a gente ia sair hoje de noite, mas essa bicha tá lá no quarto dele, trancado, sei lá o que ele deve tá fazendo. E eu tô morrendo de fome. Não, vocês vão comentar aqui embaixo. Ah, mas vocês vão viver com fome? É que já são 8 horas da noite. Bateu uma fome. Aí eu fui dar um rolê na casa dele. Vou mostrar pra vocês aqui a dispensa dele. Eu não sei o que escolher, mano. Eu não sei o que eu escolho pra comer, não. Tem muita coisa. Agora vocês entenderam o porquê do delivery, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dormir pra passar fome, né? Depois de 2 horas, quem saiu do seu casulo? Tava, mano, masturbando, limpando a moto. Eu já colei 25 litros. E aí, galera? O Rafa tá me xingando, ele tá puto. Porque eu fiquei 2 horas no quarto. 2 horas no quarto, trancado. Tava resolvendo umas paradas lá. A gente se tranca às vezes, a gente se resolve, aí a gente volta. É o processo criativo de uma pessoa louca. Se chama via... via. Viadagem. Agora? Estamos em busca de alimento. Estamos em busca de alimento porque eu falei, vamos jantar. Eu já mostrei pro pessoal no começo do vídeo como que tá a sua dispensa. Você mostrou? Mostrei. Ah, a gente podia comer um miojo, tem macarrão? Não, então, eu mostrei pra eles entenderem o porquê do delivery. Ah, porque realmente não tem nada. Então, a opção hoje era ou comer Raffles, que eu tô com muita fome, ou macarrão. Aí, como eu como macarrão muito... Ou pedir uma pizza, como sempre. Só a pizza, como sempre. Só que a pizza já virou clichê, já, mano. Pizza é clichê e o cara da pizza já virou irmão, tá? Aí ele fala, ó, toma, é grátis. E agora nós estamos em busca de um supermercado aberto essa hora. Graças a Deus, não. 8h20, é cedo ainda, mas é que a gente não conhece a Redondeza e o Extra daqui perto tá fechado. A gente não conhece a Redondeza, é o meu bairro, caralho. Acho que eu não conheço. Acho, mano. Infelizmente, ele acha. Ele tem certeza, e eu também tenho. Bom, as donas de casa vão assim... Ai! Imagina a gente esbarra no estoque. Mano, bate no calconeiro dele, velho. Desculpa, aí doeu? Não, de boa. Aqui é uma coisa que quando a gente vai cozinhar lá, a gente fala, ó, precisa daquilo. É... Cortador de pizza, Cris. Cris? Cris? Ô, Cris! Cris! Não faz isso comigo não, cara. Cris? Eu talvez sempre sentindo embora. Cris? 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 Isso é Delivlog, dane-se, eu acho que dane-se que tá no mercado, que tem um monte de gente passando. Caramba. 150 capicanhas, mano. Uma peça, mano. Mano, tá tirando aí. Quanto é o que os do filé miol? O filé miol? É. O que? O que vai ter lá no meu velho? 59. O Pinas é 27. Onde é 27? O Pinas. 27 quilos do filé miol? Nossa. A gente ficou, acho que andando uns 30 minutos no supermercado, procurando alguma coisa pra comer. O preço do abridor de lata era o preço do meu rim, mano. Um abridor de lata, 5 contos. Os preços das carnes. Filé miol, 60 conto o quilo, mano. O Rafa tá indignado. Peito de frango desossado. Imagina, adivinha quanto que é? Lá em Campinas, eu pago 9 reais, desossado já, desossado. Aqui tava 20 conto, mano. 20 conto, tio, enfia esse frango na bunda, mano. Maluco. Prefiro ficar com fome assim, mano. Aí eu entendo por que o delivery aqui em São Paulo, mano. Porque vale a pena. É, cê paga 20 conto no bagulho e 20 conto cê paga num lanche da hora, hein. Então, mano, tu fala. E agora a gente... O delivery acaba compensando aqui em São Paulo. Por isso que eu falo. E agora a gente tá na busca de um... De um mercado mais barato. De um encontro que eu conheço, que eu vou levar ao Rafa. Porque ele tava indignado naquele, ele não queria mais. Não dá, mano. Mano, você só faz ideia da forma que eu tô, mano. Não faz ideia da forma que eu tô. Você é um danônio? Não, eu sou hétero, mano. Você é hétero? Ó o cara, mano. Mentei na mala. Não tô mais danônio porque eu sou... A gente pega o Ninho, então, ó. Ninho, morango. Não, o Ninho é caro. A gente tem que economizar. Pegar um desse todo. Até aqui, enfim. Mostra. As compras. Saímos de casa era 8 horas? Que horas, né? Ah, que delícia. Que delícia. É porque... Até fazer tudo isso aqui... Quando a gente quer pesquisar preço, a gente demora. Até fazer tudo isso aqui... A gente vai comer, sei lá, 11 horas da noite. 11 horas da noite. Aí, 11 horas, a gente vai ver Transformers. Aí, uma da manhã, eu preciso editar o Epicos e o Vlog pra postar porque eu vou estar em Brasília, no Acai Zone. Então, pra quem for de Brasília, apareçam lá, eu vou estar lá no Acai Zone. Então, eu preciso adiantar os vídeos, postá-los, deixá-los no jeito pra soltar lá de Brasília, da casa do Lucas Lira. Se vocês quiserem um Vlog com Lira, já comentem aí embaixo e apareçam lá no Acai pra dar um hellozinho pra mim. Você vai no Acai? Acai. Eu sou hétero, né, mano? Tudo que eu falo agora... Ô, vamos jantar hoje? Eu sou hétero, mano. Ô, vem ver um vídeo aqui. Sou hétero. Já fecharam um filé de peixe aqui, mano. Vai estragar, ó. Vai pra nós. Ô, menino. É, o povo deixa aqui, ó. Vocês não se conscientizam, não, gente? Tá ficando. Vixi. Tá medo. A cara de lixo, mano, que merda. Conta aí porque você tá vindo, o povo não entendeu ainda. Tinha dois cidades de frangos aqui, de lixo. Só que quem deixou foi a tia ali na frente. Aí o Cristian pegou e falou que não tem conscientização. Só que tinha sido a mulher ali na frente. Pronto, galera. Acabamos de comprar as paraditas. Até que enfim, vamos comer. Que rolê, velho. Que rolê, mano. Que lugar caro. São Paulo é caro. Mas é bem mais em conta. Tipo, hoje no almoço a gente gastou 40 reais cada um pra comer um temaki. Mas o temaki era grande. Mas foda-se. É. Só porque a gente gosta muito. Tudo isso daqui deu 51. 25 pra cada um. É. 58. Vai comer o que? 12 hambúrguer, bacon, coca. Tem 12 hambúrguer, tem mais não sei quantas fatias de coisa. Doce de leite. De bacon. Leite condensado. Presunto. Mozzarella. Coca. Aprendendo a morar sozinho. Primeiro passo. Façam as finanças. Façam a contabilidade de caixa. É. Bom, é assim mesmo. É isso aí. Então até daqui a pouco. Na cozinha da casa do Cris. Preparando o nosso rango. Vocês tão ouvindo essa porra? O cara fala, vou tomar banho. Começa a cantar. Fala, mano, o que você tá falando? Ele não ouve. O que você quer? Boa, esponja. Calça quadrada. Dia 12 agora. Problemas com vence? Doa, esponja. Bala, esponja. Guardada. Olha essa bosta. Quem canta a bala esponja? Boa, esponja. Calça. Quadrada. Uh. Ô mozão. Cheguei a conclusão. Só vai ter um pouquinho a gente ficar. Faz um amor, sei lá, a gente rola. Eu cheiro. Uh. Sua bicha. E aí, mano? Minha intimidade. Cê tá no celular aí dentro? Que? Cê tá no celular aí dentro? Eu tô, mano. Ô, louco, mostra aí. Será prova da água, mano? Aí vai, vem. Se alguém quiser me ligar, eu estou no banho. Pode entender. Ó o cara, velho. É muito gay, é muito viado. Acaba logo essa porra que eu quero tomar banho. E aí, rapaziada? Nós estamos aqui... Qualquer sua brisa, tiozão. Qualquer sua brisa, seu bosta. Qualquer sua brisa. Qualquer sua brisa, tiozão. Segurei, segurei. Deixa eu mostrar pra eles uma performance. Faz aí. Ó a bundinha. Ó a bundinha. Ó a bundinha. Ó o cara, mano. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Comida. 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 Eu não ouvi direito. Comida, capitão. Eu moro no apartamento e vivo na cidade. Christian Figueiredo. Ele come livre e não sai de casa. Christian Figueiredo. E nenhuma coisa é que ele faz. Christian Figueiredo. Ele é um bicho e gosta de dar pra trás. E... Não? Christian Figueiredo. Se ligue no que faremos. Aqui temos uma porçãozinha de bacon. Isso aqui vai... Quando fritar vai se reduzir a metade. Isso aqui é um paraíso. Enquanto o Rafael aqui tá na porra do WhatsApp com a Mariana no lasco. Pedindo pra ela cantar uma música aqui pro Daily Frog. Eu tô lavando a louça. Então você sai desse, sei lá, com a Mariana no lasco. Você sai dessa porra desse, sei lá, com essa Mariana no lasco. Ou ela canta essa... Ou ela vai cantar essa porra ou você vai me ajudar a fazer essa porra desse jantar. E aí, Mário? Então você vai cantar pra gente agora, tá, Mário? Vocês conseguem sentir o cheiro? Sente o cheiro. Ó, comi isso com o nariz. Só cheirando, só. Olha isso aqui, irmão. Mano, não tem como, velho. Olha esse cheiro, Christian. Olha esse cheiro, Christian. É o cheiro de bicho. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis hambúrgueres. Aí você pergunta, nossa, quem vai vir aí jantar com vocês? Ninguém! Nós vamos comer tudo esse bicho sozinho, irmão. Quando eu acabar aqui de fritar, você me ajuda a limpar o fogão que tá cheio de óleo. Não, mano. Hã? Hã? Eu sei que você era brother, irmão. Olha o cara. Amiga, é só na hora do bacon, mano. Se vira aí, tio. Vamos fazer um acordo. Você limpa o fogão, lava a louça e eu filmo. Sabe onde eu enfio esse acordo? No meio do seu ânus. Pronto, galerinha. Vai dizer se eu não sou um exímio cozinheiro, por favor. Olha, observa. Que coisa bonita. Que coisa boa. Fiquem com vontade. Adeus. Vamos comer. E assistir Transformers. Que programão, hein? Nois. E olha só, Christian, quem acaba de mandar um áudio pra gente. Quem acabar e não lasco. Esse aqui vai especialmente pro Rafa e pro Christian. Espero que vocês gostem muito. Dedicação total aqui. E é nóis. Me namora, pois quando eu saio sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. E clama só do tempo que demora. A mostrar sem rir agora. Beijo. Uh! Obrigado! Estou apaixonado. Está tão cheiroso. Sabe o que é, mano? É a falta de mulher. Aline. Aline. Vê mais o Christian durante a semana. É, pô. Durante a semana. Você sabia de final de semana? Tenta dar um, sei lá, só um oi pra ele durante a semana. Porque é o menidão. Olha aí o calço do menidão. Oh, meu. Filma não, mano. É complicado. Oh! Vamos lavar as moças. Que foi, mano? Maluco, mano. Vou mostrar pra vocês pra onde que está o bacon. Oh, louco. Isso é muito gordo, mano. Isso aí perto do tesão dos novinhos. Mano. Isso aqui é bacon, tio. Eu só vim olhar pra você e falar, nossa, esse é o cara que eu acho bonito. Ó, estou tentando fazer aqui. Não volta, mano. Ó, o cara fica batendo na barriga. Aqui tá fervendo já. Ele nem vê, mano. Tá tudo fervendo aqui, né? Agora vai. Ó. Tem que lavar, hein, Christian? Eu quero que você faça nada. Pra eu poder jogar na sua cara depois que tu não fez nada. Pra você fazer o quê? Me trazer um daqueles tênis bonitos que você me traz. Escute pra gente. Júlio, isso é um puro jogo de interesse. Lógico. Ai, Rafa. Eu lavo a sua louça. Ai, Rafa. Eu dobro as suas cobertas. Ai, Rafa. Eu costo o seu saco. Isso nunca tem. Mas então, qual vai ser o papo de pia de hoje? Hoje o papo de espia? Batalha de Rappers parte 2. Batalha de Rappers? Vamos lá. Tá preparado? Você é um inútil. Com essa câmera na mão. Comendo os meu pão. Enquanto eu aqui, lavando essa louça. Passando essa esponja. Eu digo pra você. Você não merece pegar nas minhas coisas. Yo. Mano, eu tava aqui sem fazer nada. Você veio querer me chamar da improvisada. É, mas eu vou te falar. Se você quiser continuar primeiro, vai aprender a rimar. Você vai me falar pra aprender a rimar. E eu vou te falar o seguinte. Vão aprender a lavar. Trouxa. O Cristian é um bom companheiro. O Cristian é um bom companheiro. O Cristian é um bom companheiro. Ninguém pode me negar. Um gato pulou dali, mano. Conte pra nós. Vai lá. Puta que pariu, velho. Caramba. Mano. O que que foi isso? O que que foi isso? É que eu tava olhando pra cara da janela que tava lá. Aí você volta com tudo e enfia nada no garfo. Aí a mulher apaga a luz e eu falei. Putz, ela viu que eu tava filmando o gato dela. Aí eu fui abaixar assim. Só que tinha um garfo. Aí... Olha, gente. Minha mão está molhada. Marquinha dos companheiros. Não, não, pera aí. É a marquinha dos companheiros. Não faz isso não, mano. É a marquinha dos companheiros. 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 Toma. Outubro, semana que vem já, né? Sexta-feira, a gente vai lá no Shopping Unimart. Às 8 horas da noite, é só aparecer lá. Segue o Christian aqui nas redes sociais que vai estar aqui na descrição, que ele vai postar lá mais detalhes, beleza? Mas dia 3 de Outubro... Dia 3 de Outubro, nós vamos estar lá no Shopping Unimart. Qual que é a sua brisa, mano? A brisa é cheirar. Você é gostoso. A brisa do cara é cheirar a orelha. Cheirar a ouvido. Tem cheiro de cera, mano. Eu gosto. Agora é a porra do fogão. Pode crer, mano. Eu pensei que ia acabar o fogão. Mas é isso, galera. Vai acabar assim porque vocês não querem ver a gente limpando o fogão, ó. Beijo do loucão. Tchau.